Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Fiorino Speed Express. E quem fala aqui é o Marcelo e hoje o vídeo é da despedida da Fiorino. Então, chegou ao fim a Fiorino e eu fui obrigado a desfazer ela, vender, porque ela já ia para 300 mil e alguns probleminhas a mais que estavam acontecendo, que eu teria que mexer, motor cansado, tinha que já mexer na embreagem, enfim, tinha umas coisinhas a mais para fazer, então eu optei em vender a Fiorino. Então, na empresa que eu trabalho, que eu estou agregado, eu rodo muito, pego muita estrada, então no mínimo é 300 quilômetros por dia que eu rodo, só que é difícil rodar isso, é sempre mais, 500, 600, 700, até 800 quilômetros por dia, depende da rota, faço quase divisa do Paraná. Então, eu rodo muito, então eu optei em vender e pegar um carro com o KM mais baixo. Estou vendo aí entre uma Saveiro, uma Montana, uma estrada, não vou pegar a Fiorino dessa vez, porque eu não gostei, eu gostei muito da Fiorino, mas eu quero mudar um pouco, né, eu queria até pegar uma picape, não sei ainda o certo, né, qual comprar, estou pesquisando, estou vendo, estudando, Então, é isso aí. Eu também estou pensando em mudar o canal, o nome do canal, né, alguma coisa, porque vai ser sobre entrega e algumas manutenções, né. Então, não vou poder deixar o Fiorino, eu vou ver o que eu faço a respeito do novo nome do canal, mas eu venho depois para falar para vocês, tá. Desde já, desde já, eu agradeço aí pelos 330 inscritos, né, espero que continue cada vez crescendo mais, né, tentar fazer o máximo de vídeos legais aí para vocês. E é isso aí, eu agradeço desde já todos que estão me seguindo e que continuem me seguindo, por mais que eu mude o carro, mude o nome do canal, né, tiro a Fiorino, pelo menos. E é isso aí, se gostou, deixe seu like aí, comente, ficam com Deus, é isso aí, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho